Segundo a Rede de Observatórios de Segurança Pública, em 2021 foram notificados 1.975 registros de violência contra a mulher no Brasil. 409 eram feminicídios. Ainda no país, é registrado um caso de violência a cada cinco horas e um assassinato por dia. Em São José dos Campos, para ampliar o apoio assistencial, jurídico e psicológico às mulheres vítimas de violência, foi aprovado um projeto de lei de autoria do vereador Renato Santiago, que autoriza a criação de um centro de referência de política de enfrentamento à violência contra as mulheres. E ali ela vai ter o centro de apoio psicológico, porque essa mulher estará extremamente vulnerável psicologicamente. Ela sofreu uma agressão dentro da sua própria família. Ela também terá um serviço de proteção, com todas as medidas protetivas relacionadas, mas aí sim, quando eu digo que é importante trabalhar as duas secretarias juntos, a SASC faz o apoio psicológico, a Secretaria de Proteção ao Cidadão, ela dá a segurança para que essa mulher não seja agredida novamente, e que o agressor ou seja preso pela polícia militar, e que principalmente respeite as decisões judiciais, que são as restrições de estar perto dessa pessoa. Dentre as especificações do centro estão acolher as mulheres em situação de violência, promover o atendimento especializado, articular meios que favoreçam a inserção da mulher no mercado de trabalho, garantir acesso aos programas existentes no município, e propiciar meios para que as mulheres possam obter apoio jurídico. Ainda segundo a justificativa do projeto, o centro deve fortalecer a equidade de gênero dentro do município de São José, além de eliminar a discriminação e violência. Em situações complexas como essas, é necessária uma rede integrada para garantir assistência às famílias. Para o secretário de apoio ao cidadão, Bruno Henrique dos Santos, a aprovação deste projeto aumentará a rede de proteção às mulheres em São José. Desde o início de 2017, aqui na Secretaria de Proteção ao Cidadão, nós temos o trabalho com a Patrulha Maria da Penha, um projeto que visa levar mais segurança para as mulheres que em algum momento foi vítima de violência doméstica e tem a medida protetiva. Existem também serviços do CRAS, CREAS, onde as mulheres têm todo o apoio psicológico, social e jurídico a essas mulheres que, porventura, teve ali algum problema de violência. Então, a prefeitura já desenvolve projetos e políticas públicas nesse sentido aqui na cidade. A advogada especializada em direito da família, Ana Paula Casagrande, também vê a medida como positiva. Mais uma forma de oferecer proteção e segurança. Vai ter esse apoio desse centro especializado, que vai direcionar ela, né? Como? Porque ela fica numa situação ali perdida, não sabe como fazer, não sabe se volta para casa. Então, ela ali vai receber todo o apoio necessário, né? Para ajudá-la nesse momento aí que é bastante complicado, né? Ainda segundo o vereador Renato, a Câmara deve fiscalizar as ações do órgão para garantir a qualidade do acolhimento às mulheres. É o nosso trabalho estar sempre visitando os locais, visitando as secretarias, sempre estar em contato com os secretários, avaliando os números de atendimentos, os processos que foram resolvidos, e aí sim a gente consegue mensurar a efetivação desse centro de referência. E um ponto importante a ser destacado é que aqueles que convivem direto ou indiretamente com uma mulher vítima de violência precisam agir, seja por meio de uma denúncia ou oferecendo apoio. Em São José, as denúncias são recebidas pelos números 153 da Guarda Civil, 190 da Polícia Militar e 180 diz que denúncia para emergências. A Delegacia da Mulher também é um suporte importante, além dos CREAS, os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, destinados a pessoas que têm os direitos violados. Toda a sociedade também precisa ser agente da rede de proteção e apoio.